Oi gente, oi gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, hoje o vídeo, agora é o vídeo com Grace, 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 a gente vai fazer só de boca com o dovinho Eu tô bem, 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 eu tô bem E aí Essa é aF&&&&&? Tchau, tchau. 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 O que é isso? E aí Então, vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Bocaria, essa foi a minha parte, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem ver o vídeo meu, dá uma passadinha lá no meu canal, beleza? O link tá aí na descrição, demorou? Deixa muito like, muito, 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 muito like nesse vídeo, demorou? Então é isso, tamo junto e é nóis, falou!